A paz de Deus, então, meus queridos irmãos, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor, Jesus! Porque Deus, Deus pode ser qualquer Deus, tá? Diferente dessa conversa que vocês ouviram aí, entendeu? Já expliquei em outros vídeos esse assunto, não vou repetir. Mas se você tem dúvida daquilo que eu estou falando, investigue, tá? Veja, por exemplo, esse vídeo aqui que eu estou explicando isso, tá bom? Mas é o seguinte, né? Vamos continuar com a nossa conversa com o nosso querido irmão Samuka. Apresentei a ele, né, a realidade, a verdade sobre o ensino da nossa igreja a respeito da nossa salvação. Que é somente pela fé, não é? Confira lá no seu inário, lá no final do seu inário, o nosso quinto ponto de doutrina. Onde você lê, nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento... Regeneração ou o novo nascimento, você entende, né? É salvação, não é? Então, lá está bem escrito, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Olha, presta atenção. Se fosse necessário fazer alguma coisa para a gente salvar a nossa alma, estaria escrito de outra maneira. Só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Não, mas a salvação não é para ser alcançada por você. É apenas para você receber pela fé. Quer dizer, as mãos que você usa para pegar a sua salvação, é a fé, é a confiança em Jesus Cristo. O que significa confiar em Jesus Cristo? Confiar em Jesus Cristo significa acreditar nas suas palavras e na suficiência do sacrifício para a nossa salvação. Quando eu digo suficiência, estou querendo dizer o seguinte. Esse sacrifício do Senhor Jesus na cruz é suficiente para salvar qualquer um, até o pior dos criminosos. Entendeu? Mostrei a ele, então, que essa é a nossa verdadeira doutrina, né? E mostrei também o ensino do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que que ele ensinou? Ora, ele ensinou que a salvação só se alcança pela fé. Dizendo em dezenas de versos que quem crê em mim tem a vida eterna. Se salvação fosse futura, né? Então, ele teria dito, quem crê em mim vai ter, vamos ver se vai ter, quem sabe tenha, né? Entendeu? Não, mas ele não fala nada disso. Ele fala, quem crê tem, né? Quem crê tem. É uma coisa que acontece quando a pessoa acredita e fica com a pessoa permanentemente. É isso que indica o verbo quando ele está flexionado no presente do indicativo. O verbo flexionado no presente do indicativo indica uma coisa que acontece no ato e que fica com você. Pode perguntar para qualquer professor de português. Ele vai dizer isso para você. Que um verbo flexionado no presente do indicativo quer dizer algo que acontece no ato e que fica com a pessoa. Então, quando nós de fato cremos em Jesus Cristo, nós temos a salvação e continua conosco. Até a eternidade. Vida eterna é vida eterna. Não existe vida eterna que acaba ali na esquina. Ha, ha! Entendeu? O Senhor veio nos trazer a vida eterna. Agora, se você tem a vida eterna no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, um ano depois ela acaba, como, ó! A conversa desses mentirosos homens do ministério, então é uma vida eterna, né? É uma vida quase eterna. É uma vida... O máximo que você consegue dizer a respeito dela é eterna. Então, ó! E está passando os versos que o Senhor Jesus fala, a quem crê em mim tem a vida eterna, né? O que é que nós vamos fazer, né? Se o próprio Deus que se fez homem está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna, você vai discutir com ele? Você vai dizer, ó! Senhor Jesus, peraí, calma! Você está agitado demais! Eu não tenho a minha vida eterna. É, você vai discutir isso com ele? É? Tem cabimento? Né? Se a nossa doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele tem duas, duas naturezas, entendeu? A natureza divina, ó! E a natureza humana! Então, é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. Aí você vai discutir com ele. Não, é a braça. E toma posse dela. Como é que você toma posse da sua salvação? Olha! Lendo, decorando, compreendendo, abraçando todos esses versos, onde ele fala que quem crê tem a vida eterna. Você começa a ler e guardar isso no seu coração, a preservar essa palavra bem junto de você, porque, veja, o diabo vai ficar lançando as suas setinhas, né? As suas setas inflamadas com o seu arco, né? Para atingir você, né? E tá! Colocando dúvida no seu coração. Não, mas você vai decorar os versos, vai ler várias vezes, vai procurar lembrar sempre dele, a fim de que isso tome corpo, vamos dizer assim, torne-se uma presença real dentro do seu pensamento e do seu coração. Entendeu? Então, esses versos. E não somente ele, ele falou isso, hein? Como também ele deixou vários exemplos. Exemplos de pessoas a quem ele disse, a tua fé te salvou. Pessoas pediram, se aproximaram dele, pedindo um milagre, uma libertação, uma cura. E a estas pessoas, ele disse, a tua fé te salvou. A turma lá que não crê na salvação pela fé, os falsos mentirosos crentes, que acreditam em bobagens, né? Mas não acreditam na palavra de Deus. Eles dizem que essa salvação é que Jesus salvou da doença, né? O cego, ele curou da cegueira, e por isso, então, Jesus disse, a tua fé te salvou. Não, não é nada disso. O Senhor Jesus sabia muito bem o significado das palavras. Veja também no Novo Testamento, tem pessoas que ele curou, mas ele não disse que a tua fé te salvou. Ele curou e ficou nisso. Agora, tem aí, ó, essa turma toda aí que você está vendo agora aí, passando na tela, que foram curados. E a estas pessoas, ele não falou, a tua fé te curou. Ele disse, a tua fé te salvou. Entendeu? Inclusive, o verbo salvar no passado, né? Quero dizer, essas pessoas foram salvas num momento que nós não sabemos quando. Pode ser um minuto antes, uma semana antes, um mês antes. Não sabemos. Simplesmente não sabemos, né? E mostrei também o... A enganação. Não estou conseguindo nem assobiar. A enganação, né? Da turma lá de cima. Mostrei, né? Que apesar da nossa doutrina dizer que é somente pela fé que a gente percebe a salvação, Faça favor, hein? Confia lá no final do seu inário, tá? O nosso quinto ponto de doutrina ensina que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. E também o ensino de Jesus é esse mesmo, que é somente pela fé, a confiança naquele sangue derramado na cruz do Calvário. Os vigaristas estão, ó... Pregando que você, para se salvar, você precisa batizar. Não é mesmo? Mas a cambada de inventores já mudou, né? Isso aí. Agora é pela fé e o batismo. Como se o batismo fosse realmente fundamental para a nossa salvação. Mas isso não é da doutrina. Isso também não é do ensino do Senhor Jesus. E nem do testemunho do fundador da congregação cristã do Brasil, o nosso querido irmão Luiz Francisco. É tudo invenção desses camaradas. Só para refrescar a sua memória, está vendo? Confira lá no final do seu inário. O nosso quinto ponto de doutrina ensina que só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Tem até ensinamento, em listas secretas de ensinamento, da Assembleia Geral lá de 1991, que diz que ele, o Senhor, é quem salva, e não o batismo em si. Agora, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz. Estou explicando melhor o batismo do irmão Francisco, o fundador da nossa igreja. Dá uma olhada aí. Veja. Estão contradizendo até o testemunho do irmão Francisco. O irmão Francisco confessa lá no testemunho dele que ele era uma alma salva 12 anos e 9 meses antes de ser batizado por ilícita. O nosso irmão Luiz Francisco confessa a salvação dele com o batismo com a agunha na cabeça. Antes do seu batismo por ilícitação. E olha, com a agunha na cabeça. Ele fala também que a esposa dele também era uma moça salva 12 anos antes do seu batismo por ilícitação. Ele fala que o Giuseppe Beretta também era salvo 5 anos antes do seu batismo por ilícitação. Todo mundo com a agunha na cabeça. O coração lá no meio dos metodistas livres Dá pra você entender que esses caras são vigaristas. Em 1898. Mas vigarista mentiroso? Tem um ensino de 1898 que está na lista secreta de ensinamento lá de 1898. Todos se fizeram batizando em 1903. E é o batismo que salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Então, salvação. Confira e veja se eu estou falando Laurota. Se eu sou mentiroso. Vossos camaradas aí. Eu sou mentirosa de vocês aí. Então, o pessoal está dizendo pra você que a Bíblia é confusa, contraditória porque eles estão confusos. Eles estão sem noção. Entendeu? Eles não sabem que a Bíblia é confusa na cabeça deles. A Bíblia não é confusa. A Bíblia, ó Entenda A Bíblia tem uma harmonia que está além da nossa capacidade de compreensão. Entendeu? Ela tem harmonia e coerência. E vocês estão indo atrás de homens confusos cuja cabeça está cheia de contradição e confusão. Entendeu? E estão ainda pregando pra todo mundo aí essas confusões e essas contradições. Ó Vai se converter. Entendeu? Se arrependa. Se converta. Peça perdão a Deus. E para de fazer mingau com a palavra de Deus. Para de fazer sopinha. de versinhos, viu? A Bíblia tem harmonia. A Bíblia tem sentido. A Bíblia tem coerência. E a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Viu, filho? E Não vai ficar com arraba de mim, não, hein? Ó Me ama, hein? Me ama. Porque eu amo vocês em Jesus Cristo. Tá? Então, ó Beijinho aí, ó Nas suas bochechas E não fica com raiva de mim, não, hein? Que eu tô falando a verdade, hein? Para com isso aí, de ficar com ódio aí. Tem gente que tá até Rangendo os dentes. Mordendo a língua. Cheio de ódio. Não, faça isso não, tá? Presta atenção na palavra de Deus. Presta atenção no que o Senhor Jesus ensinou. Um beijo. Fica com Deus. Então, você tá vendo, aí é muita enganação em cima da irmandade. Isso é muita mentira. Se Deus estivesse, tivesse revelado estas coisas pra estes irmãs que estão aí, eles teriam publicado, já mudado lá nos pontos de doutrina, mudado isso. E ensinado a irmandade. A revelação que Deus deu e tal. Mas, né? Eles mantêm tudo escondidinho. Porque, ó, é conversa mola, é mentira, é mentira. Ó, não somente inventaram, né? Inventaram que o batismo salva, como também inventaram a firmeza e fidelidade pra gente entrar no céu, né? Tá vendo aqui, ó? Inventaram a firmeza e fidelidade, né? Pra você entrar no céu. Aí também, na contradição da própria palavra de Deus, inventaram que você, precisa praticar boas obras pra entrar no céu e precisa ser fiel, firme e fiel, nas fileiras santas da CCB pra não cair da graça. Então, o Samuca vendo todas estas coisas, né? O que ele disse? Ele disse o seguinte, meu irmão, é verdade, esta graça é pela fé. Não me expressei direito, mas isto não significa que estou declarando a perdição da minha alma. Mas é lógico que você está declarando a perdição da sua alma, meu camarada. Por quê? Você está na contradição do Salvador, do ensino do Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que não ensinou nenhuma dessas porcarias mentirosas. Você está na contradição até da doutrina da nossa igreja, que ensina que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? E você, todo culto, quando você levanta pra testemunhar, você dá esse testemunho de perdição eterna, dizendo que você vai entrar no céu se você for firme e fiel. E tem uma outra coisa também. Eu expliquei lá, você não é firme e fiel coisa nenhuma, porque ninguém é firme e fiel. Aquele que vai julgar os homens é aquele. É aquele que vê tudo. Não fica nada escondido pra ele ver a nossa atitude, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa mentira, o nosso egoísmo, o nosso adultério. Vê tudo. Está tudo nu e patente diante dos olhos dele. É ele que vai julgar, rapaz. Aí está danado, meu. Você está perdido. Bem, mas você, pra justificar a sua salvação, você cita lá o seguinte. Aqui em 2013, eu me encontrava dentro da UTI coronária. Os médicos tinham me dado 72 horas. E você diz, agradeço a Deus porque ele me enviou um anjo, seu anjo, para ser comigo. E hoje tenho o privilégio de dizer o quanto Deus é bom na minha vida. E ama a minha alma. Nada me separa do amor de Deus, nem as provas, nem as lutas, nem as tribulações desta vida terrena. Tá legal, você cita um milagrezinho, um milagre que Deus fez com você. Mas ele está fazendo isso com todo mundo, rapaz. Com todo mundo. Se o camarada confia na palavra dele, na promessa dele, ele faz o milagre. Mas isso não é uma garantia de salvação. A garantia da sua salvação é a confiança na palavra e na obra de Jesus. Que é aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Entendeu? Milagres como esse, eu tenho dezenas para contar. Talvez centenas. Eu já fui picado por serpente venenosa. E confiei na palavra e nada me aconteceu. Já me perdi na selva. E estou aqui dando testemunho de que Deus é maravilhoso. Agora, eu não baseio, eu não confio na minha salvação, nestas coisas que ele fez para mim. Porque ele faz para todo mundo. Ele faz para os católicos, para os espíritas. Faz para qualquer pessoa que tenha uma confiança nele. Ele faz. Porque ele é amor e prometeu fazer. Mas isso não quer dizer que a pessoa está salva. Você, se permanecer nessa sua incredulidade, você vai parar no inferno. Não tem outra conversa para você. Outra palavra para te dar, se não essa. Que vai parar lá no inferno.